O maior hospital público do Piauí, o Getúlio Vargas, já retomou as cirurgias bariátricas. Suspensa por conta da pandemia, essa retomada é importante para suprir uma demanda de aproximadamente 200 pacientes. É um grande ganho para a população, nós estamos trabalhando duro, temos a equipe multidisciplinar formada e preparada para esses pacientes. E retornando essas cirurgias, com segurança também, todos os pacientes que entram fazem o teste do Covid. E um dado muito importante para a segurança de todos, nós não tivemos até hoje nenhum paciente que foi infectado aqui dentro. Então, para você ver como o fluxo funciona, é bem organizado e temos resultados bastante positivos. O hospital utiliza a videolaparoscopia, uma técnica moderna e menos invasiva que possibilita um período mínimo de internação. Para o paciente ser indicado a fazer a cirurgia, é preciso observar alguns critérios, como ter um IMC acima de 40 ou ainda um IMC acima de 35 e possuir comorbidades. E ainda com um IMC acima de 30 e possuir diabetes. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, 65 milhões de brasileiros possuem sobrepeso, um número preocupante, segundo o coordenador. Para você ter ideia, hoje, na Inglaterra, eles já proibiram aqueles fast foods, aqueles combos com refrigerante. Então, a gente tem que evoluir também, né? Que, na verdade, essas comidas ultraprocessadas, hipercalóricas, não fazem bem a saúde. Então, temos que rever nossa alimentação. Nós moramos num país que tem bastante frutas, verduras, tem como a gente praticar atividade física. Então, o combate à obesidade começa em casa.